Eu vou vir aqui, eu vou chegar aqui, ele vai cair Vou jogar fora, ele vai cair Agora vamos lá, gente Esse é o garoto Zekeia, o comandante dos alfabetos das alfabetos das alfabetos. O garoto não vai ficar longe da árvore. O camara do Reis tem um lugar para o garoto. Ah, e o pequeno Punk vai saber como encontrar Zekeia. Os pecadores do nosso pai. Não é um garoto? O que é isso? Eu não sei se não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estão preparados para engajar a station de guarda. Vámonos. Então, pegue na caixa e prepara para pegar os guardas e a torre na minha marca. Os restos seguem-me. Vamos lá... Soap, take them out now. Move, move! Go Loud. O que é isso? Onde está a casa do desafio? Quase a gente em casa. Meclaria de uma área. Vamos mudar os uniformes inimigos e irá com os fogos. Meclaria de uma forma de arrago. Nós não temos muito tempo, então se acertar Mano, você parece que você está aqui, porque você não parece nada como um russo O que é isso? O que é isso? Aqui ficam mais uma vez Eu acho que consegui a qualquer pessoa O que é isso? O que é isso? Eu tenho um visual no objetivo no primeiro e eu estou passando agora agora. Comprei. Todos os equipos estão aqui. O objetivo está na frente da BMP. Nós precisamos levar ele ao vivo. Então, veja o fogo. Não tem mais um lugar que ele está fazendo. O que é isso? 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 Ele tem que atirar a doura. Tivemos! O que é isso? A gente tem que atender o tiro. Ele está aprontando a ALL.. O que é isso? Agora, posa a fazer a frente do jogo? Vamos avançar a direção dos inimigos para atender. Vamos! Vamos! O que é isso? O que é isso? Esse é o V1-6. Eu e comigando o target. Vamos combina as vizas. O que é isso? O que é isso? Ele tem a junkyard para o norte-oeste. Get his ass. Move, move! Ok, o target está indo. Norte. Ele está indo para o ombro da cidade. Be advised, this area is crawling when hostile force is over. Ok. Ok. Check your fire. Check your fire. We got to take this guy alive. Ok. OK. Searching, porca de roba. He pedido todo. Eu adoro Eu não entendo O que é isso? . 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 Target spotted entering a 5-storey building. Target is on the move in the northeast part of the building, 2nd floor. Target on your left, one floor above. There's a staircase in the north corner. Target is moving deeper into the building. Hold on, I got these guys. Okay, all targets neutralized. You're good to go. Target flying. Target on the roof, stand by. Yep, positive ID. Target is on the roof, he's all yours. Drop the bloody gun! Now drop it! I can put one in his leg, so... No, we can't risk it. Hold your fire. So, take his weapon and restrain it. Drop it! We've said I love, Cisco. So, you're restraining now! How you pushed? Shit, it's got some issues. Let's play, this is Brother Six. Zacchaeus' son. He's coming out. Oh, bloody hell. His son was our only lead, sir. Forget it. I know the man. He won't let this go on, sir. Let's go. He'll just run out. I'll fight. How's that? I'm not sure he'll put him. I'll identify. He's not. He's almost done with my face. I can't even shave my body.